Salve, rapa! E aí, como que vocês estão? Estão escapando ainda? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre política. Os políticos estão tirando. Isso mesmo, hoje é o tema de hoje. Beleza? Convido vocês a ficar por aí, porque, mano, quem é de quebrada sabe o que eu e vários outros estão passando nesse momento que a política está a milhão, e é bom nós bater esse papo bem bolinha no olho. Beleza? Um no olho do outro, né? Tomar um... Vocês sabem que não é editado, isso aqui é ao vivo, né? Ao vivo não, vai depois pro ar, mas é gravado... Bom, vocês entenderam. E hoje eu tô de cappuccino porque o café filtrado, filha da puta, é ruim. Passou os 30 segundos para falar nisso? Passou, né? Porque eu não posso falar palavrão antes dos 30 segundos. Então, o café é ruim do cacete, o filtrado, e aí eu tive que tomar um cappuccino, tá bom? Mas aí vocês ficam com o gosto de cappuccino aí comigo. Pessoal, vocês sabem que a gente sempre troca uma ideia reta, né, mano? Que esse vlog só funciona pra isso. O dia que eu começar a inventar muita demanda, nós paramos com esse vlog, e eu vou fazer meus textos lá, vou escrever minha terapia ocupacional chamada de romance. Beleza? Mas enquanto eu tenho o vlog, nós temos que trocar essa ideia da hora. Inclusive, a gente tá perto dos 100 mil, não chega nunca a porra dos 100 mil inscritos. Pelo amor de Deus, se você tem um cunhado que pode ter um problema que nem o nosso, mete o cunhado aí nesse inscrito aí, mano. Mete seu primo, mete, sei lá, um inimigo seu. Fala, mano, segue esse cara aqui, se inscreve, pelo amor de Deus. Porque esse cara vai ficar doido antes de alcançar 100 mil. Nós vamos ter que ver essa desgraça desse governo ser removida. Não é possível. Bom, mas a todos que vocês que estão, eu agradeço de coração vocês estarem aí. Certo? E a gente vai falar de política por quê? Porque os caras acham, os caras estão confundindo, mano. Os caras estão confundindo. Eu vou falar do meu caso, porque eu não posso falar do caso de ninguém. Beleza? O meu caso é o seguinte, eu ando 400, 500 quilômetros, às vezes por uma causa, pra poder fortalecer uma causa. Eu tô num momento da minha vida que eu posso fortalecer algumas causas, porque eu sou fortalecido lá no Apoia-se. O pessoal que doa Apoia-se barra ferrece me fortalece. O pessoal que apoia, põe lá, apoia-se barra interferência, me fortalece. E através disso, o interferência, eu consigo fortalecer outras causas. Tem três, quatro causas que nós estamos aí direto fortalecendo. Mas aí os caras estão confundindo em fortalecer político, mano. Porra, vocês estão de brincadeira comigo, velho. Vocês me ligam e me clica como se eu devesse algo pra vocês, mano. Tá ligado? Sendo que quem tá na quebrada é nós. Olha aqui, isso aqui, ó. Onde nós estamos gravando esse vlog aqui, ó. Certo? Olha onde nós vamos gravar o podcast. Onde eu tô escrevendo meus textos. Tá ligado? Tudo periferia, favela. E vocês ainda acham que eu devo alguma coisa. Os caras marcam evento pra um metro depois da casa dele, mano. Se o cara mora ali na Lorena, ele anda um metro e marca. Não, vamos marcar aqui no café da Lorena. Tá ligado? Aí eu falo, caralho, eu vou ter que andar 200 quilômetros pra ir apoiar o cara lá na casa do caralho. Porque aqui também, pra uns de lá, aqui é a casa do caralho, né? Mas beleza. Mas sempre em bairro nobre, bairro privilegiado. O cara sempre... Mas não, porque é central, Ferrez. É central. Então o pessoal vai poder... Ah, vai pra puta que pariu, mano. Por isso que a periferia não tá engajada politicamente em nada. Certo? Porque vocês não dão um pé pra poder vir na quebrada. E outra coisa. O pessoal tá confundindo também. Eu trazer esses políticos no podcast é pra poderes falar a posição deles, mano. Não vem me mandar Twitter do cara de cinco anos atrás dizendo que o cara foi filha da puta. Porque isso ainda é novidade pra mim. Quando o cara vem no meu podcast, o cara não tem aval de cara da hora. Porque nem eu sou da hora, mano. Tá ligado? Eu tô em construção. Por que você acha que eu tenho um programa chamado Ferrez em Construção? Porque eu tô tentando me construir também, caralho. Certo? Essa palavra tão maldita também que todo mundo pegou pra fazer. Ai, tô desconstrução. Nossa, até fudeu a palavra. Eu já tenho esse programa meu de entrevista há mais de cinco anos. Ai, os cara fudeu a palavra agora do ano passado pra esse. Que virou a desculpa também. Tudo desconstrução. Mas tocando um papo reto, os políticos tão achando, mano, que militância é militância pró-eles. E não é, irmão. Nós temos nossas causas. Nós temos nossas lutas. Certo? Ai, o cara quer me clicar. Ô, mano, é sábado, mano. É sábado. Eu preciso de você aqui e tal. Mas, cara, você precisa de mim pra quê? Quanto tempo você não vê na cola na quebrada? Ah, é, porque não é partido do PMDB nem PSDB. É um partido da hora. Mas, mesmo sendo da hora, há quanto tempo vocês não colam na quebrada? Deixa eu ver aqui. Puta, faz uma cota, hein, mano. Quanto tempo vocês não colam no evento nosso? Num showzinho? Numa palestra? Outra coisa também. Você tem a verba de campanha de vocês. Por que que nós é de graça? Por que que nós é de graça? Me explica. Por que que eu vou aí fazer uma palestra e é de graça? Por que que o mano tem que fazer um show? O mano do rap vai lá, vai fazer um show. É de graça. Ô, Ramana, vocês têm verba de campanha, rapaz? Paga os caras pra poder fazer o trampo pra vocês. E aí o cara não é obrigado a dar opinião política se ele não quiser. Mas se ele quiser, ele vai lá pelo menos recebendo pelo evento que ele se propôs a fazer. Certo? É uma ocupação essa porra. O Preto Góes, o Juan e vários outros militantes morreram no meio da estrada, voltando num evento gratuito. Enquanto um partido aí pagava 60 mil reais pra produção na época, na época do primeiro governo, pagava pra produção de uma dupla sertaneja chamada Zezé de Camargo e Luciano. Meus parceiros morreram e foi voltando na palestra, mano. De graça a palestra deles. Certo? Enquanto a produção, por show, era 60 mil na época, que hoje dariam cento e poucos mil reais no mínimo. Certo? E os caras viraram o quê? Bolsominion. Olha só, hoje os caras apoiam até de graça o Bolsonaro. Então, mano, vocês tiram demais, mano. Vocês confundem militância, engajamento social, luta social, ativismo, com ativismo pra vocês, mano. Então vem na moral, mano. Não chega clicando, não. Não chega clicando, mandando mensagem, tumultuando, ah, eu quero o telefone do cara, ligo o cara, acho o cara, cadê o cara? Pô, o cara não quer me atender, eu não tenho obrigação nenhuma com vocês, pai. Eu não sou filho de pai assustado, eu não tenho filho de 80 anos, eu não tenho filho de 70 anos, eu não tenho filho de 65 anos, tá ligado? Um candidato de 65 anos vem me ligar, tomo o A pra poder ir no evento dele, tá ligado? E ainda acho que eu tenho obrigação de, eu não tenho filho de 65 anos, eu tenho cara de acabado, né? Eu tenho cara de acabado, mas não tô tão velho assim não, também não. A minha luta, as coisas que eu faço, que eu acho que são minha luta, que muitas vezes até me atrapalham, atrapalham meu corre, certo? Porque aí quando eu faço uma roupa, que nem ó, ó que roupa bonita, ó da onda sua, blusa nova, boné novo da literatura marginal, aí não tem valor. Sabe por que não tem valor? Porque eu não meto marra, tá ligado? Porque eu não meto marra nos eventos, porque muitos eventos que eu vou é de coração, porque os caras me trombam em todo lugar, aí não tem valor. Aí o cara que você valoriza lá, tá lá pagando de hype, cobrando 500 reais na pornô alacoste, que não tem valor nenhum, feito lá na casa do caralho. Esse sim é feito lá na casa do caralho, por criança escravizada, certo? Por gente que dependente, mano, nem vou me esticar essas ideias, vocês sabem o que vocês estão usando, certo? Vocês sabem o que vocês estão usando. Mas muitas coisas minhas não tem valor, justamente por isso, porque quando a gente é lindo, legal e elegante, o pessoal não dá valor não, o pessoal dá valor pra marra, que esse cara aí não é que nem arroz de festa não, esse cara aí é difícil colar nos bagulhos, esse cara aí, uma vez eu vi um rapper, ô doutor K, eu vi um rapper no palco, e o cara tava lá metendo uma marra paradão, sabe o que o povo do meu lado falou? Olha que louco, ele nem se mexe, ele nem se mexe, ele é tão cabuloso, que ele nem se mexe, e o cara tava lá indignado, porque o cara não tava recebendo, é que ele ia embora, É, mano, tem hora que o povo é assim, tá ligado? O pessoal não me para direto pra mandar recado pros outros? Ô, manda recado lá pro Mano, tá? Ô, manda recado pra tal. Eu, dá recado? Ô, parça, acho o cara, se o cara não tá na rua, tem alguma coisa errada, já tá rico? Será que já tá rico? Não precisa estar mais na rua? Já esqueceu a humildade? Você que vai lá e acha o cara, caralho. Eu tô na pista, manda recado direto pra mim, chega em mim, troca ideia comigo, aproveita que eu tô aqui ainda, entendeu? Agora, mano, é muito assunto, rapa, e é muita neurose que a gente passa em periferia, é muita neurose, tá ligado? E aí muitos de nós tem que se retirar pra uma cidade dormitório, pra dormir num lugar longe, tá ligado? Ainda pra poder dormir, porque senão nem dormir a gente consegue, mas quando volta pra quebrada é só areada, mano. E as obrigações que é foda, passou um candidato em frente à loja da Onda Sul essa semana aí, certo? Essa semana passou um candidato lá, todo bonitão, no carro, tal, puta salafrário, bandido, e antes o cara veio perguntar se o Davi podia tirar uma foto, o cara pode tirar uma foto aqui, entrar na loja? O Davi, não, mano, a loja é pública, mas tirar foto comigo? Não, por que tirar foto comigo? Por que tirar foto comigo? O cara não apoia, não faz porra nenhuma, não faz nada pelo bairro, por que que vai passar aqui e não vai pagar comédia? Aí o cara se fodeu, porque ele pegou um cara que anda comigo há mais de 20 anos, que é o Davi, e o cara ficou bigodudo lá, não entendi nada. Por quê? Porque o povo tá acostumado a ser usado dessa forma, mano. Os caras vêm pra quebrada e se apropria. Então é o seguinte, tá dado o recado, não é porque o cara vem no meu podcast que ele tem carimbo de legal, não, tá ligado? Fica ligeiro, eu tô trazendo pra vocês ver as propostas, tô trazendo pra vocês ver as ideias, tô trazendo pra vocês avaliar e falar, mano, se tem uma conduta, não tem, vou pesquisar, mas o trabalho de pesquisa é com vocês, mano, certo? Eu faço minha pesquisa aqui pro meu convidado, tá ligado? Mas não quer dizer que o cara entrou nessa porta aqui, que é porta da esperança, não, entendeu? Aqui não é lugar de porta da esperança, que é lugar de abrir os olhos. Vou trazer um monte de cara aqui, que de repente você nem curte, mas você tem o direito de ver o cara se pronunciando, o cara levar uma embigodada pra saber se ele vai falar o certo daquele assunto. Lembra quando veio aqui o cara que já foi governador de São Paulo, quando falou das câmeras de segurança, falou, não, eu tô a fim de desligar as câmeras, porque eu não acho certo. Vocês falaram o que na minha rede? Porra, o cara quer desligar as câmeras, mano, entendeu? Então é isso, mano, é pra isso, é pro cara se expor, mano, é deixar o cara falar pro cara se expor, e vocês vão tomar decisão. Agora ser o candidato? Não adianta. Já passei disso aí já, dessa fase. Já fui tumultuado. Vai precisar mais. Vai precisar você governar pro povo, ser deputado pro povo, ser vereador pro povo, pra depois poder chegar em nós. Que de paspalha aqui, vocês não vão encontrar mais não. Beleza? Se algum dia encontraram, não vai encontrar mais não. Beleza? Aí por isso que o pessoal tá ficando despolitizado, porque vocês tiram demais, mano. Vocês tiram demais, mano. Não confunda causa com pagar pau pra político, não. Beleza? É bem essas mesmo. Ó, o pessoal que gosta da minha literatura aí, se puder, tiver oportunidade, O Demônio de Frankfurt, que é o meu romance, certo? Pela Comic Zone, pela editora Comic Zone. O Demônio de Frankfurt, mano, tem uns desenhos pesados, inclusive do Lourenço e de vários outros desenhistas convidados, ó, certo? Além de ser um romance que eu me dediquei muito pra fazer, ele tá em promoção na Amazon. Tá menos de 52 reais, rapaz. Menos de 52. Ó, capa dura. Todo detalhado. Olha, olha isso aqui, mano. Certo? Fora que é um livro que você vai curtir, eu acho, também. Se quiser, confere lá. Tá, liga? Eu tô falando que tá na Amazon, porque eu não sei quanto tá nas livrarias. Mas na Amazon tá menos de 52 reais. Se quiser comprar, você compra aí. Se você tiver aquela porra daquele Prime, você também ganha a entrega de graça. Se você também não tiver que se foda, eu não dou link nenhum, porque eu não trabalho pra Amazon, beleza? Eu não sou funcionário da Amazon de dar link nenhum, não. E respeito quem dá também, não quer dizer que eu tô tirando você que dá o link, porra. Tem que falar, né? Eu vou trazer uma bíblia aqui pra mim falar o que eu posso e não posso falar também. Que é capaz do cara ver o vídeo e falar, é, mano, eu faço o link aí e o cara tá me tirando. Se você depende do link, meu filho, alimente sua família com link, parabéns. O Jeff Bezos, você vai construir mais bagulho lá pra poder ir com mísseis com formato de piroca, não tem problema. Só tô falando do meu livro. Se você quiser encontrar em loja física, também compre em loja física. Fortalece a loja física. Porra, puta que pariu.